Sejam bem-vindos ao canal Fagner Gameplay, no vídeo de hoje eu vou estar tendo mais uma cópia base aqui para o canal, agora do lateral do Fluminense, Cris Silva, espero que vocês gostem, segue nosso canal nas redes sociais, o link vai estar na descrição do vídeo, aqueles que não são inscritos com o canal, se inscreve no canal, ative a notificação para não perder nenhum vídeo, deixe seu like, compartilhe os vídeos, está ajudando muito o canal, está crescendo mais conteúdo de 2021 galera! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal